Pessoal, vai ver o Gatti conduzindo ele, o Gatti vem conduzindo ele, a equipe do Gatti vem na frente conduzindo o meliante, tá ele aqui ó, a imagem dele aqui ó, aqui é ele pessoal, esse elemento que manteve a jovem por duas horas, refém na estação Adolfo Pinheiro em São Paulo, vejam as imagens dele aí ó, ele está dentro da viatura agora, preso em fragrantes. Veja as imagens dele aí ó, manteve uma jovem refém por duas horas, na estação do metrô Adolfo Pinheiro em São Paulo, imagens de Clécio e Calunga. Tem mulher refém na estação Adolfo Pinheiro em São Paulo, isso dentro das três horas da tarde, já são cinco horas da tarde e continua as negociações para que ele solte a refém e nada dele entregar, a esperança é que o Snipe, atirador de elite, resolva essa situação. Veja aí do Gatti aí ó, o Gatti aí, negociando aí com um elemento lá ó, o elemento aí com uma faca aí no pescoço da mulher e o Gatti, deu tudo certo. Aqui a mulher aqui ó, foi vítima aí do sequestro aí, ou não é ela, não é outra aí, é outra aí, é a funcionária, é a funcionária da... As duas ambulâncias aí, variada uma com a outra aí ó, acabou o sequestro, tudo bem. Estação Adolfo Pinheiro, com as duas ambulâncias aí, do corpo de bombeiro. Provavelmente o fim do sequestro. Ó, o médico aí já preparado já. Olha aí, as duas ambulâncias, lado a lado uma com a outra, uma UTI móvel e uma ambulância... Olha aí ó, os médicos já entrando lá pra dentro. Imagem da moça sendo libertada pela Polícia Militar de São Paulo. Veja as imagens aí ó. Olha aí, a jovem saindo do metrô Adolfo Pinheiro, em São Paulo, pra dentro da ambulância. E aqui, o elemento sendo contido. Olha aí ó, a Polícia segurando ele aqui. O Gat segurando ele aqui. Daqui a pouco a gente mostra a imagem dele aqui. Aqui foi na hora que ele foi contido. Ele é esquizofrânico e não tinha tomado remédio. Por isso, ele atacou a vítima. Ele não conhecia a vítima e é esquizofrânico. Senhor. A ambulância saindo aí ó. Uma vítima do sequestrador. Que nem tinha tomado remédio e tava mantendo a vítima com a faca no pescoço. Tudo bem né, graças a Polícia Militar de São Paulo. Adolfo Pinheiro, estação Adolfo Pinheiro. Fim do sequestro. Tudo bem, graças aos PM.